Olá, o Minas Rural está no ar, confira o que preparamos para você. Através da compra conjunta, cafeicultores do sul de Minas conseguiram diminuir os custos para a construção de terreiros de café usando a lama asfáltica. Produtores de capelinha aumentam a renda com o trabalho em um salão de beleza, montado com recursos do programa Brasil Sem Miséria. Em piedade do Paraopeba, distrito de Brumadinho, um produtor investe em defumação artesanal de carnes. E a receita é de joelho de porco defumado. A compra conjunta de subprodutos do petróleo para a construção de terreiro de café de baixo custo tem contribuído para a melhoria da qualidade do café produzido pelos pequenos, médios e grandes produtores. Só em 2015 foram mais de 100 mil metros quadrados construídos por meio destas compras conjuntas nos municípios de Nepomuceno e Carmo da Cachoeira. A secagem dos grãos de café é uma das fases cruciais para obter um produto de melhor qualidade. Para pequenos cafeicultores que enfrentam altos custos nas diversas fases da produção, a construção dos terreiros tem sido uma dor de cabeça a menos depois que descobriram a lama asfáltica, que é um produto derivado do petróleo e tem custo menor do que o terreiro construído com cimento. A maior dificuldade é que as distribuidoras de lama asfálticas exigem uma carga mínima de 15 toneladas para viabilizar a entrega do produto nos municípios. Mas este problema foi resolvido por meio da compra conjunta. A compra conjunta de lama asfáltica para a construção de terreiro de café de baixo custo tem contribuído para a melhoria da qualidade dos cafés dos pequenos, médios e grandes produtores do sul de Minas. Aqui em Carmo da Cachoeira, só em 2015, foram construídos cerca de 100 mil metros quadrados. Em conjunto, tudo fica mais fácil. Aqui a gente muda as coisas só no mutirão. A gente mesmo pega, junta os irmãos aqui e faz no mutirão, faz a lama. Isso com certeza fica bem mais fácil. A tecnologia boa e barata é uma boa opção para a pavimentação dos terreiros se comparada ao cimento. E a principal vantagem é a praticidade. Em função, primeiramente, do preço. O custo dela sai em torno de 15 vezes mais barato do que o terreiro de cimento. E a agilidade na confecção deles também. Nós fazemos em torno de 1.200 a 1.500 metros por dia com 4 pessoas. Enquanto que o terreiro de cimento nós vamos fazer em torno de 300, no máximo 400 metros por dia com 6, 7 pessoas. O processo tem facilitado o acesso de mais produtores à tecnologia. A gente começou com um projeto piloto de um dia de campo, mostrando uma pequena área realizada com a pavimentação de terreiro de lama sótica. Em seguida, eles fizeram esse teste de um ano de trabalho, onde passaram tratores, secaram café e viram que o resultado foi muito bom. E logo após chuvas e outros eventos que ocorriam dentro do momento de secagem, eles viram que tinham mais eficiência e rapidez. Então, eles decidiram em uma comunidade como aqui na Serra Rica, de reunirem o pessoal e comprarem alguns materiais para se construir os terreiros. Então, hoje, a comunidade deve estar com aproximadamente em torno de 80% de terreiros já construídos. Então, nós ainda estamos em fase de evolução nessas construções, mas todos estão aprovando esse pavimento e a gente vai terminar de finalizar esses trabalhos de lama sótica dentro de dois ou três anos. A qualidade de vida do produtor melhorou muito depois que adotou essa tecnologia de produção. Uma das vantagens é permitir que os grãos cheguem em menos tempo e com mais uniformidade à umidade ideal. Antes, aqui era a terra batida, né? A gente trabalhava ele, a gente compactava ele bastante, né? Para poder soltar tanta terra e assim a gente vem seguindo esses anos todos atrás aí até chegar aqui na lama asfáltica, né? Satisfeito com a escolha, o produtor aponta benefícios que o terreiro de lama asfáltica trouxe para a atividade no seu dia a dia. Primeiramente, a limpeza que a gente tem em volta da casa da gente, né? Que os terreiros são todos em volta da minha casa e depois a qualidade do café também, né? Que eu já percebi que a gente fazia café lá de 100 defeitos, 120 defeitos a gente passou a fazer café de 30, 45 defeitos até com esses mais ruins agora que chegam em final de sábado que choveu bastante e deu esses problemas mas a qualidade foi fundamental a lama asfáltica para a gente fazer ela. A diferença entre lama asfáltica e asfalto é que a lama não tem alcatrão em sua composição por isso não deixa resíduo tóxico no café e como já usou e aprovou a ideia o agricultor já pavimentou o primeiro terreiro, o segundo e... E vou fazer o terceiro agora para a próxima safra. Seja qual for o material escolhido para a pavimentação o técnico da Imater orienta os produtores que para construir um terreiro eficiente é preciso buscar uma boa localização com uma boa incidência de sol e bem arejada. Um terreno que não esteja sujeito a alagamentos e enxurradas. E foi isso que Adalto Sarto fez escolheu o local apropriado, compactou o solo fez uma boa terraplanagem e obteve um bom resultado. Melhora demais, demais, mas demais mesmo porque primeiro você chega o café aqui ele enxuga rapidinho você não tem muito problema de chuva dentro da máquina de café aquela poeira que a gente era acostumado acabou tudo então para a gente melhora demais quem faz um pedaço depois ele não consegue pôr o café na terra mais. Confira os eventos da nossa agenda No dia 17 de dezembro será realizada mais uma etapa do circuito integrado de organizações sociais rurais da região noroeste de Minas em Guarda Amor Será realizado no dia 20 de dezembro leilão de gado leiteiro da raça Girolando em Rio Pombas, zona da Mata Mineira Não saia daí que o Minas Rural já volta para mostrar a história de um casal de agricultores familiares de Capelinha que agora também cuida de um salão de beleza na comunidade de Barra do IP O que você acha que não sabe? Legenda Adriana Zanotto